Música Projeto leva curso de robótica para estudantes de escola pública. O objetivo é levar o aluno a reproduzir seus próprios projetos e incentivar o ingresso deles na universidade. Estudantes com a média de idade em torno dos 12 anos têm a oportunidade de aprender robótica em sua própria escola. Os professores são universitários, que não escondem a satisfação e a importância de compartilharem conhecimento com os mais jovens. Essa oportunidade de ver essas crianças não só aprendem a eletricidade, que a gente já passou para eles, mas aprendem a eletrônica. Então eles têm um potencial muito grande, não se resume só aos alunos daqui. Então fazer parte desse projeto, auxiliando esses alunos a ter uma visão do futuro melhor, cara, isso é demais, é uma motivação perfeita. Os jovens veem nesta oportunidade um provável futuro para suas carreiras. A desmistificação da robótica é um passo importante para o futuro da produção tecnológica no país. Como está dizendo, é o nome do projeto Engenheiros do Futuro, que é que a gente seja alguma coisa no futuro a mais. Não seja só aprendiz, mas sim professores. Outro objetivo do projeto é incentivar a entrada de mulheres no mercado, um tanto dominado pelos homens. Todos, sem distinção, fazem o curso de seis meses, com a teoria aliada à prática de uma forma tão fácil, que após esse período o estudante pode praticar, experimentar e inovar em sua própria casa. Melhorar a cognição deles, a inteligência. A gente quer despertar a vocação deles para a área tecnológica. E mesmo que eles não sigam nenhuma carreira na área tecnológica, mas eles vão ser adultos mais funcionais nessa sociedade tecnológica que nós estamos vivendo já. Eles vão incorporar a tecnologia no cotidiano deles de maneira muito mais fácil do que se não tivessem tido essa oportunidade, eu acredito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.